Ao adquirir qualquer um dos meus cursos, você tem direito a um atendimento personalizado. Então, aproveite essa oportunidade e eu estou à sua disposição. É só agendarmos um momento para eu tirar as suas dúvidas, seja por e-mail, por escrito, ou seja, agendando uma conversa online, que eu estou à sua disposição. Para mim é uma alegria que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.